A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 o que você, você. O que você, você, não deve sair daqui? O que você, você, você? O que você, a ele agora? A ora-è, a agora-è? A agora, o que você, a outros não tem, a nunca mais, a nunca mais me disse que eu estou assim. Não, porque a mãos, a nunca mais me disse. Ainda mais, se eu, a eu, a melhor. se eu sou um bom ólego as a prophet, wherever you are let me choose the power let me choose the power, come on for you come on for you, set you free now J-E-S-U-S Jesus O kunye O ba rikunye O ba rikunye O ba rikunye Manakamepi, manakodil Manakamepi, manakodil O ba ra wa sammada 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 O ba yin khammo nye não foi o a 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